O que é traçador? Cês vão ser passador, já que cês já são passador Mas hoje cês vão ser passado pra trás Porque cês nem tem conteúdo e comigo não são capaz Aí te falo, meu chapa tá escondido em cima do muro Eu sou passado, o presente e sou o futuro Porque o passado é louco, não é pra representar É desse jeito, o tanto tempo que eu vou te quebrar É pesado, eu tô voltando Toma cuidado, mojica, porque eu tô chegando Aí eu te falo, toma cuidado que o barato estrada Mas toma muito cuidado como o Trembala Trembala, parou na improvisação Pelé, meu flow, vai cuidar da sua relação Meu Deus, meu Deus, meu Deus A gente chega incrível Levando eu e o Fractal, o bagulho pro outro nível E desse lado tá o Lucas Rodrigues E aqui tem Fractal e Guilherme Pires Mas segurando como a gente faz tempada Os moleque diz que é bom, mas o filme não rima nada O seu erro foi pisar nesse tatame Te amasso igual papel, ainda faço um origami Mas o moleque é pique um fuzil Ah, 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 falou o cronovil, não dá nada E os moleque rima pra cacete Hoje só cara feia vai virar o meu tapete E também o meu enfeite Não dá nada, aí mojica Que eu te apago e complica Ainda faço uma canjica Você faz uma canjica Só que no conteúdo sua rima não é rica Você faz no tatame, mas você não aguenta a truta Sem caô, ganho você no hip-hop Ou então até no jiu-jô Pelé, meu frango, é chapa, eu tô no estilo Toma esse soco, esse aqui valeu um quilo Puta, meu frio Apenas eu cheguei, me fala que eu sou Pelé Nessa aí te deflaguei Deflaguei, mas olha só, lembra da memória Se for Pelé que eu tô pensando, o seu filho é nóia Agora aqui, mas tá tranquilo, não é futebol Cadê você, cê é um teste, já tá no anzão Tô no anzão e eu te vi, eu roubo aqui no murro Eu sou o Aldo, sou mais forte que o mundo Aí tiozão, você não entende Aqui na rede, eu sou Gilzão Não, eu sou Gilzão, como a família Gracie Terminou a volta, Lucas Rodrigues na voz Vai Mas não dá nada que os moleque vem aqui e fala no ego Te acabo, como o Aldo mata um crack, Gregor Cê tá ligado? Aí tiozão, aí eu volto aqui na hora e te mato nessa concessão Tá ligado que os moleque vem aqui pra que ninguém Você quebra a perna que nem o Anderson Silva Aí tiozão, aqui você não vai aguentar Porque acabo com você e essa vai ser já mandado Tchau, beta, mas não tá certo Eu acabo com você igual o meu éter Acabou com o Macri Evo Foi um bagulho que nem teve chance Igual você, mano Não vai nem passar desse lance E aí, Pelé, problema Qual que é seu esquema? Cê não tá rimando, você não tá no sistema Peraí, só tema uma contagem Arruma um bonezinho porque cê tá de viagem Cê tá ligado, barato Eu chego logo na estima Cê tá ligado? Só é loia, loia Só se for de rima Porque o barato é louco Aí que eu não me encesso Loia de rima E loia do meu sexo Porque o barato é louco Veja, pode ir pra A clínica pra ele Eu vou ter que te arrumar Aí eu te falo Meu chapa aqui que se complica Só que antes dela Eu já era clínica Cadu Mojica Ah, pode crer Mas eu não vou ter dó Cê quebra minha perna Eu ganho com uma só Cê fica na sua proposta Pelé é jogo muito mais longe Só fala bosta Ah, tá pra entender Que eu tô dizendo Eu acho que não Por isso que cê tá tremendo Um quilo não Aqui cê não aguenta nada Cê não vale nem 5G O meu time é uma tonelada Mas eu boto aqui na rima E cê vira o refei Tá bom, ele é o Pelé E você é quem? Ah, tchau, tchau Cê quer aguentar Cê não manda aqui na rima Ainda vem improvisar Improvisar? Mas eu falo a verdade Não é que eu sou nóis Eu tô chapado com a sua ruindade Que pegou no mic Que quebrou minha passagem Ele é quem? Mas quem é você na verdade? No passado falaram que o Pelé até brilha Toma aí então chá pra sua caia de ilha Puta que pariu Sabe como é que é? O cara fala que eu sou novo Que eu sou o Pelé Ah, ah, ah Ih, eu não sou ninguém Eu sei que eu não sou ninguém Se eu ganhar grana correta Eu ainda não vou ser ninguém Quem que disse que a sua fama Faz você ser alguém? Quem que disse que você é alguém? Meu Deus Chamou no coração, mano Nossa, que grosso Aê Não é vocês não Maurinho e 3, 2, 1 1 a 0 Lucas Rodrigues e BLDD Pela ordem Barulho para BLDD e Lucas Barulho para Mojica e Fractal 2 a 0 Lucas Rodrigues